Olá alunos, estamos aí de volta então com a disciplina de estudos latinos 2, que nada mais é do que uma continuação de estudos latinos 1. Espero que vocês estejam bem animados para continuarmos e dessa vez então acredito que não há tanta necessidade de retomarmos tudo aquilo que nós vimos, embora o aluno tenha que estar antenado com a disciplina de latim 1 para entender essa nossa disciplina de latim 2. Antes, porém, eu preciso fazer umas retomadas, vou estar sempre retomando o que foi visto na disciplina anterior, para darmos prosseguimentos a essa. Gostaria de lembrá-los de que no latim 1 nós vimos todos os casos latinos, a primeira e a segunda declinação latina, a primeira conjugação latina e a segunda e os adjetivos de primeira classe e lembro-me de ter parado com os adjuntos adverbiais e, sobretudo, os mais comuns, quais sejam adjunto adverbial de companhia, adjunto adverbial de instrumento ou de meio, adjunto adverbial de causa, de tempo e de modo. Esses são os principais. Retomando, antes, porém, de entrarmos aí e dar continuidade nos adjuntos adverbiais, eu gostaria de lembrá-los de que nós vimos também a primeira conjugação do latim e a segunda conjugação, lembrando de que na língua portuguesa nós temos quatro, aliás, quatro conjugações, perdoe-me, gostaria de lembrá-los que na língua portuguesa nós temos três conjugações verbais, quais sejam as terminadas em ar, em er e em ir, famoso, amar, vender e partir. No latim nós temos quatro conjugações, quais sejam os verbos terminados em are, os verbos terminados em are, e os verbos terminados também em are, e quarta conjugação, os verbos terminados em ir, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação e quarta conjugação latina. Muito bem, vimos primeira e segunda, e na terceira, vocês podem nos perguntar como é que eu vou fazer essa distinção, já que as terminações são as mesmas entre a segunda e a terceira. Veja, é uma questão de pronúncia, em que uma vogal é breve, a outra é mais longa. Você tem o verbo, por exemplo, delere, que significa destruir. Delere, me ouçam, verbo de segunda conjugação. A vogal é, é um pouco mais longa, de novo, delere. Na terceira conjugação, a vogal é breve, ledgere. Observem a pronúncia ledgere, dá a impressão que a tônica é no lé, ao passo que na segunda conjugação a tônica é também no segundo, e. Pois bem, então iniciamos hoje com o modelo da terceira conjugação. Quero lembrá-los de que, para tirar o radical, encontrar o radical de uma palavra, basta tirar a desinência ere da forma do infinitivo do verbo. Então, é o que veremos, antes aí de entrarmos, então, nos adjuntos adverbiais, o verbo, o modelo que vocês terão, e que também terão no e-book, de terceira conjugação. O que veremos, então, antes de darmos continuidade aos adjuntos adverbiais, veremos, então, o verbo, um modelo que vocês terão de um verbo da terceira conjugação. Relembrando, para encontrar o radical de outros verbos, vocês deverão tirar a desinência ere do final do verbo. Então, naqueles quatro tempos verbais, que a gente continua aí na disciplina, quais sejam, o presente do indicativo, eu passarei aqui rapidinho somente os pronomes, no primeiro tempo, ego, lego, tu, legis, ile, legit, nós, legimos, é o mesmo que dizer, eu leio, tu lês, ele lê, nós lemos, vós lestes, e eles leem. Então, aqui, presente do indicativo. No pretérito perfeito, no pretérito perfeito, le, dje, bam. Tu, le, dje, bas. Ile, le, dje, bat. Nós, le, dje, bamos. Vós, le, dje, batis, il, le, dje, bant. Isso no pretérito imperfeito, também do modo indicativo. No pretérito perfeito, temos, ego, led, tu, lediste, ele, legit. Legimos, nós, legistes, legerunt. e, no futuro do presente, e, no futuro do presente, legam, ego, leges, leget, legemos, legetes, 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 Conforme já dito, para a forma do infinitivo do verbo, é, le, 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 legerê. se você encontra o radical extraindo a desinência da forma do infinitivo, você terá, então, as seguintes terminações, ó, o radical de Deleire vai até o g, observe, und, ebam, ebas, eba, ebamos, ebates, ebant. Essas, então, são as desinências. Sabendo isso, qualquer verbo de terceira conjugação, saberemos, então, conjugá-lo perfeitamente nesses tempos que pedimos. Muito bem, é isso, então, quanto aos verbos, vocês poderão ter acesso também ao material, além aqui da videoaula, o e-book do professor, e o mapa da disciplina, que também nós exemplificamos isso com vários exercícios. Sugiro, então, ao aluno, para que tome outros verbos sugeridos lá no e-book, para fazerem como exercício. Pois bem, então, esse é o modelo da terceira conjugação, passaremos, então, agora para os adjuntos adverbiais, dando continuidade, onde paramos, na disciplina de latim 1. Na disciplina de latim 1, nós começamos falando dos adjuntos adverbiais, e me lembro de ter realizado o exercício, também estava lá no e-book, os adjuntos adverbiais de companhia. Então, só para lembrar, que o adjunto adverbial de companhia, ele indica o animal, a pessoa ou a coisa, juntamente com a qual se faz alguma ação. exemplo, eu passeio com a minha família, eu jantei com o meu amigo, fui ao cinema com a minha filha, indica companhia. No latim, traduz-se com o caso, o adjunto adverbial de companhia, é traduzido com o caso ablativo. O sujeito, normal, vai para o caso que lhe cabe, que é o nome nativo, espero que vocês se lembrem disso, e o verbo para o tempo, também pessoa, em que estiver flexionado, e o adjunto vai para o caso ablativo. No caso do adjunto adverbial de companhia, ele vai para o caso ablativo, antecedido pela preposição cum. Na sequência, falamos do adjunto adverbial de instrumento ou de meio. Observe que na língua portuguesa, nós usamos a preposição com, tanto em companhia, quanto no adjunto adverbial de instrumento ou de meio. Por exemplo, ao dizer assim, eu como com garfo e faca. Com garfo e faca não é companhia, é o instrumento, é o meio que eu utilizei para a alimentação. Maria varreu a casa com a vassoura. Observe, vassoura não é companhia de Maria, mas é o meio que ela utilizou, o instrumento, por isso a gente diz instrumento ou meio, que ela utilizou para varrer a casa ou a sala. Pois bem, no latim, o adjunto adverbial de instrumento, também traduz com o caso ablativo, porém, sem a preposição. Veja, o de companhia você traduz com o caso ablativo, antecedido da preposição com. No adjunto adverbial de instrumento e meio, traduz-se com o caso ablativo, simples, sem nenhuma preposição. Escrevo com a caneta. Você vai escrever em latim, escribo calamo, somente, sem a preposição. Passeio com a minha filha, com meia filha, ambulo, ou seja, ambulo, com meia filha. Então, isso nós vimos no, na disciplina de latim 1, então, continuando, nós temos também o adjunto adverbial de modo, que indica a maneira, que indica o modo, como alguma ação é realizada. O adjunto adverbial de modo, ele traduz também com o caso ablativo, antecedido da preposição com. Exemplo, as crianças leram o livro com alegria. Não vou escrever a frase toda aqui em português, as crianças leram o livro com alegria. Então, no latim, pueri, crianças, que usa-se no latim o termo menino, para puer, como para crianças. Então, pueri, nome nativo plural, da segunda declinação, leram. Elas leram, observe que o verbo está no pretérito perfeito, do indicativo, e na terceira pessoa do plural. Não podemos nos esquecer disso. Agora, eu preciso fazer aquela perguntinha para o verbo, de que quem lê, lê alguma coisa. Logo, o verbo é transitivo direto. Sendo que tem um verbo transitivo direto, obviamente, eu terei um objeto direto. Leram o quê? Os livros. Os livros, então, tem que ir para o caso acusativo, plural, também da segunda declinação. Aí vem a questão, de que modo que essas crianças leram o livro? Com alegria. Então, conforme dito, traduz-se com o caso ablativo. A palavra alegria pertence à primeira declinação. O ablativo singular da primeira declinação termina em A. Portanto, Letícia. Mas, dissemos que é um adjunto adverbial de modo e que traduz da mesma forma do adjunto adverbial de companhia. Então, isto é, antecedido pela preposição com. Então, assim ficaria a frase. Eu costumo brincar nos cursos presenciais com os alunos, dizer assim, pessoal, aproveite agora para tirar nota, porque em latim é um dos conteúdos mais fáceis que tem. Porque o sujeito vai para o caso dele, o verbo vai para o tempo, pessoa, etc., em que ele está. E o restante, que é o adjunto adverbial, vai para o caso ablativo. Compete ao acadêmico perceber e reconhecer que tipo de adjunto adverbial que é. Pois bem, então, o adjunto adverbial de modo traduz-se igualzinho ao de companhia. Na sequência, nós temos o adjunto adverbial de causa. O adjunto adverbial de causa indica o motivo, a razão pela qual alguém praticou alguma ação ou deixou de praticá-la. O adjunto adverbial de causa, por exemplo, não vim à aula porque estava doente, os rios encheram porque choveu muito. Então, está indicando a causa pela qual o rio encheu, pela qual nós não viemos à aula, o motivo, a razão. E traduz-se também com o caso ablativo simples. Veja, o adjunto adverbial de causa, ele pode ser traduzido com o ablativo simples ou com o caso acusativo. Entretanto, para utilizar o caso acusativo, há necessidade do uso das preposições ab ou propter, que se escreve assim, ab ou propter. Indicando a causa. Se eu utilizar a preposição ab ou propter, necessariamente, o adjunto deve e tem que ir para o caso acusativo. Vejamos na frase, usando aqui a mesma que nós usamos para o adjunto adverbial de modo, se eu quisesse dizer as crianças não leram os livros por preguiça, por causa da preguiça. Então, eu iria usar puere, crianças, o não é um adverbio, ele não se altera, não se modifica, o verbo continuou no mesmo tempo, não leram, não leram o quê? os livros, objeto direto, portanto, aí eu tenho por preguiça, que é a razão, que é a causa, pela qual eles não leram o livro. Preguiça também é da primeira declinação, eu posso usar o ablativo, pigricia, ablativo singular da primeira declinação. dessa forma, a frase estaria correta aqui, e eu posso ainda, tenho a opção de usar o caso acusativo, então, aqui seria tudo igual, quero usar o acusativo, então, eu posso usar ob, pigricia, acusativo, acusativo singular da primeira declinação, e posso usar ainda, dessa forma, puere, no legerum, antilibros, propter, pigricia, também, no acusativo, muito bem, então, isso também, as adjuntas adverbiais de causa estão bem esmiuçadinhas lá no nosso e-book, e enriquecido com vários exemplos, então, não deixe o aluno de ir lá verificar. Na sequência, então, temos os adjuntos adverbiais de tempo, só quero lembrar, você tem tempo quando, quando eu pergunto, quando é que vocês vão terminar o curso? Aí, o aluno responde, é, professor, quando o senhor deixar, então, esse quando o senhor deixar é um adjunto adverbial de tempo, quando, e tenho ainda o adjunto adverbial de tempo, por quanto tempo, posso perguntar, por quanto tempo vocês vão permanecer na graduação? Olha, vamos permanecer na graduação por quatro anos, durante quatro anos, percebe a distinção? Tempo quando e tempo por quanto tempo, por quanto tempo você ficará conosco? na língua portuguesa? isso para nós é bastante normal por conta do uso do cotidiano aí da língua, mas no latim ele vai estabelecer bem essa distinção de tempo, quando é tempo, quando, e quando é tempo, por quanto tempo. E ainda temos na língua portuguesa também o tempo desde quando? Desde quando você mora em céu azul? desde que nasci? Desde quando você mora em Goiô-Ere? Desde o ano 1900 e não sei o quê? Tudo isso adjunto adverbial de tempo quando? De tempo por quanto tempo, desculpe. O adjunto adverbial de tempo quando se traduz também com o caso ablativo simples. se eu disser o ano que vem estaremos aqui nesta frase quando é que estaremos aqui no próximo ano, no ano que vem, como usamos aí na língua portuguesa. No latim onde está aí então o adjunto adverbial? Quando é que estaremos aqui no próximo ano? Então esse próximo ano adjunto adverbial de tempo quando no latim tanto o ano próximo venturo ano ó, veja, ablativo ablativo simples, sem nenhuma preposição estaremos lembre-se de que o verbo ser e estar não tem distinção no latim tanto usa o verbo esse para ser e para estar não estabelece essa distinção éremos ic adverbio de lugar venturo ano éremos ic isso quer dizer no próximo ano estaremos aqui salientando que também está bem explicadinho lá no ebook direitinho com vários exemplos e temos o adjunto adverbial de tempo por quanto tempo repetindo por quanto tempo vocês ficarão na universidade por quanto tempo você ficará aqui estarei aqui durante por 15 minutos por uma hora isso adjunto adverbial de tempo por quanto tempo lembrando o adjunto adverbial de tempo quando traduz-se com o ablativo simples o adjunto adverbial de tempo por quanto tempo se traduz com o caso acusativo antecedido pela preposição per estaremos aqui por quatro horas estaremos érimos nós estaremos aqui e que por quatro anos então eu uso a preposição per mais o caso acusativo quatro perdoe aqui quatro numeral portanto também não se altera e ano para o acusativo dois n's aqui parece um m mas são dois n's anos acusativo plural da segunda declinação pois bem então no nosso próximo encontro falaremos do adjunto adverbial de lugar e continuaremos um abraço bom estudo a todos pessoal estamos de volta então com os adjuntos sequência dos adjuntos adverbiais bem rapidinho uma retomada adjunto adverbial de companhia traduz-se com o caso ablativo antecedido pela preposição com adjunto adverbial de instrumento e meio traduz também com o caso ablativo sem a preposição com o adjunto adverbial de modo traduz-se igual ao adjunto adverbial de companhia isto é com o caso ablativo precedido da preposição com adjunto adverbial de causa traduz-se com o ablativo simples ou com o acusativo antecedido pelas preposições ab ou propter e depois vimos adjunto adverbial de tempo de tempo quando que traduz com o caso ablativo simples e o adjunto adverbial de tempo por quanto tempo você também tem duas opções você ou traduz com o ablativo simples sem nenhuma preposição ou com o caso acusativo antecedido pela preposição per vamos para então o próximo adjunto adverbial de lugar adjunto adverbial de lugar nós temos também veja adjunto adverbial de lugar onde eu pergunto onde você está eu estou em casa onde você está eu estou na escola estou na sala de aula então adjunto adverbial de lugar onde onde você mora eu moro em reserva então lugar onde fixo e temos lugar ainda por onde quando eu pergunto por onde você veio eu vim por ali eu vim pela BR tal eu vim pelo atalho eu vim pelo carreirinho então lugar por onde por onde se passa e ainda temos o lugar de onde de onde você veio ora eu vim de Curitiba não eu vim de casa eu vim da escola quando você diz o carro saiu da garagem o o avião saiu do aeroporto o ônibus da rodoviária então lugar de onde também na língua portuguesa isso é bastante claro para nós por conta do próprio uso da língua no latim ele vai estabelecer essa distinção vejamos adjunto adverbial de lugar onde então compete ao acadêmico ao estudante perceber que tipo de adjunto adverbial que é para então traduzir aí com mais tranquilidade o adjunto adverbial de lugar onde traduz-se com o caso ablativo simples antecedido pela preposição in no exemplo bem simples aqui estamos na sala estamos na aula melhor ó somos in escola 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 para o ablativo antecedido da preposição in assim se traduz o adjunto adverbial de lugar onde o adjunto adverbial de lugar de onde traduz-se também com o caso ablativo antecedido das preposições ab ex ou de então será utilizado o caso ablativo que antecede essas preposições saiu de casa eu posso usar ex domus nossa fugiu aqui ex domo saiu de casa casa segunda declinação ablativo singular segunda declinação termina em ou ou podia usar ab ou poderia usar de domo o adjunto adverbial de lugar por onde indica o caminho lugar vim por onde vim por ali vim pelo carreirinho vim pela estrada vim pela pela via traduz-se com o caso acusativo antecedido pela preposição per então pelos campos eu vim pelo pelo campo per mais ablativo agro ficou um hífen aqui não deveria então elimina per agro caso ablativo no singular pelo campo per agrum com ablativo antecedido da preposição in abonal abal A CIDADE NO BRASIL